E aí, gente, tudo bem? Passando aqui rapidinho pra gente falar um pouquinho sobre a reserva de emergência. Tem muita gente que tá em dúvida se ainda coloca sua reserva de emergência lá no Tesouro Selic. Tem vários vídeos aqui no meu canal, inclusive, onde eu indico sim, até por ser um título conservador, um título de renda fixa. Mas, ultimamente, ele tem apresentado uma rentabilidade negativa. E aí as pessoas me perguntam, como é que pode um título pré-fixado, como é que ele pode ter rentabilidade negativa? Eu ainda coloco lá, o que eu faço? Tô começando a montar minha reserva? Então, essas são algumas questões que eu trouxe pra cá pra gente poder sanar e você não ficar apreensivo no que tange a começar a investir e montar sua reserva de emergência. Tá bom? Então eu vou explicar aqui no vídeo. Mas eu já queria te fazer um convite. Primeiro, se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrito, se é a primeira vez que você tá chegando aqui. Segundo, é te convidar a ir lá no meu Instagram, todas as quartas-feiras, às 19h, tá aqui o meu Instagram. Porque quarta-feira geralmente eu levo um convidado. Já falamos lá de oratória, falamos de autoestima, ou seja, vários assuntos que são pertinentes pra que você desenvolva a sua mentalidade. Pra que você consiga alcançar os objetivos com mais facilidade. Porque nem tudo gira em torno das finanças. Muitas das vezes a gente tá correndo atrás do dinheiro porque acha que ele vai ser a solução de todos os nossos problemas. E no entanto existem outras áreas que a gente precisa desenvolver. Isso é uma das coisas que eu mais abordo no meu treinamento Atena, inclusive. Que é desenvolver a nossa mentalidade como um todo. A gente se preparar como pessoa pra poder receber a abundância e a prosperidade. Então eu seleciono vários convidados, vários amigos que tem uma gama de conhecimento e que vale super a pena você participar. Então na próxima quarta-feira eu quero te ver lá, tá bom? E voltando aqui pra nossa reserva de emergência é o seguinte. Se você quer começar a investir, se você tá começando agora, o primeiro passo é criar esse fundo de emergência ou reserva de segurança onde as pessoas cada uma dão uma denominação, mas é exatamente ter ali um dinheiro em algum lugar que você possa resgatar a qualquer momento caso aconteça uma eventualidade ou uma emergência ou até mesmo uma oportunidade. De preferência a gente tem que deixar esse dinheirinho lá guardado porque a gente não pretende mexer nele, né? A gente deixar ele guardado em algum lugar que ele tenha uma rentabilidade boa. Então por isso que a gente geralmente indicava o Tesouro Selic porque ele era melhor do que a poupança por conta da rentabilidade. A gente tem visto aí, historicamente, taxa Selic a 2% ao ano. Consequência disso, o Tesouro Selic que acompanha a rentabilidade também caiu a sua rentabilidade. E é um título do governo, do Tesouro Direto. E quando o governo, ele vende títulos, ele tá querendo angariar dinheiro, recursos pra poder implementar em algum lugar. E o que que tá acontecendo? Com a taxa muito baixa, ele não tá sendo muito atrativo. E o que que acontece? O título, ele tem uma chamada marcação ao mercado. É como se fosse, por exemplo, eu comprei esse óculos por 300 reais, por exemplo, e aí eu quero vender ele, só que a pessoa no mercado não paga 300, paga 200. E aí eu vou fazer o quê? Por mais que eu tenha comprado por 300, por mais que eu ache que ele vale 300, o mercado não acha que ele vale isso. O mercado acha que ele vale 200. Então existe essa variação diária, por isso que muitas vezes você já é investidor, se você começou a analisar o seu gráfico na corretora e botou seu dinheirinho no Tesouro Selic, possivelmente você entrou em algum dia que tava rentabilidade negativa. É uma coisinha bem pequenininha, uma variação muito pequena. Mas que se você for resgatar antes da data contratada, né, se você precisar resgatar antes de 2025, que é o título que a gente tem hoje lá, o Tesouro Selic 2025, se ele tiver com rentabilidade negativa, você vai perder um pouquinho, sim, na rentabilidade. Agora, se você vai deixar até 2025, não tem problema nenhum. Agora, Alessandra, eu vou começar agora a montar minha reserva. Você ainda indica colocar no Tesouro Selic? Então, tem várias opções que você pode colocar. O importante é você colocar realmente em um lugar seguro, por isso que a gente indica títulos de renda fixa. E a outra alternativa, fora o Tesouro Selic, seria você colocar, por exemplo, num CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é um título emitido pelo banco, por uma instituição financeira. Uma coisa que você tem que ficar atento é que o risco acaba sendo um pouco maior do que um título do governo, porque é uma instituição e ela pode quebrar. E aí, você tem que ficar atento se ela tem lá garantido o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF e por instituição. Também tem que ficar atento, na hora da contratação, se você tem a lipidez imediata, ou seja, se você pode fazer o resgate no momento que você quiser, porque existem alguns títulos que ele tem uma data que você só pode retirar naquela data contratada ali. E aí, ele pode ficar preso. Então, tem que ficar atento a isso. Então, essa é uma outra opção. E, obviamente, ficar atento à rentabilidade, que tem que ser no mínimo 100% do CDI, que o CDI acompanha a taxa Selic. Então, se é 100% ou mais, ele vai estar rendendo um pouquinho mais. Então, essas são as opções. O importante, gente, é não deixar de montar essa reserva de emergência. Nós tivemos aí um momento que foi crucial para que a gente levantasse as orelhas de que coisas inesperadas acontecem. A pandemia foi um exemplo disso. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo as pessoas pecando e não separando, se pagando primeiro na hora de montar a reserva. Se você esperar o dinheiro sobrar no final do mês, ele não vai sobrar. Você tem que, antes de mais nada, fazer aquele boletim, boletim bancário no seu nome, pegar aquele dinheirinho e já colocar lá na sua corretora, colocar aí o investimento, aquele renda juros para você. Tá bom? E os demais objetivos, aí você pode diversificar a sua carteira, mas tem que estudar mais para isso. Então, essas são as informações que eu quis trazer aqui para você em relação ao Tesouro Selic, a reserva de emergência. Se você já tem a sua reserva de emergência, compartilha aqui embaixo de onde você está colocando. Compartilha com a galera. Manda esse vídeo para outras pessoas para que todo mundo comece, sim, a montar a sua reserva, que é super importante. É o primeiro passo do investidor iniciante. Beijo grande. Eu te vejo no próximo vídeo e na live lá quarta-feira, hein?